Quem não achou, misericórdia, louvado seja Deus. Segunda rei, vou tomar, para não tomar muito tempo, vou ler. Uma mulher das mulheres, dois filhos do profeta, aclamou Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu? E tu sabe que teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que tinha que fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo de número 6 vai dizer, Se deu que chegue, foram os vasos, disse seu filho. Traz-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, né irmão? Meu vado, você senta aí rapidinho, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, aí eu ia louvado seja Deus, acerca de uma mulher. Aí a Bíblia vai enfatizar, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que essa mulher agora está viúva, seu marido venha morrer. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que agora se encontra uma mulher em desespero, uma mulher desesperada, aleluia necessitada, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de receber algo de Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia que essa mulher está sem cabeça, não sabe o que fazer. Eu quero conjecturar agora essa mulher no meio da rua, aleluia que nenhuma doida gritando, aleluia, lá está vendo o profeta, para que ele pudesse responder, aleluia, a sua petição, a sua oração. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ela está passando por uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Ela não tem condição de pagar uma dívida que o seu marido deixou. A Bíblia vai dizer que ela recorre ao profeta. Chegando ao profeta, ela vai dizer, o meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que o meu servo temia o Senhor. A Bíblia vai dizer que o profeta responde, aleluia, no automático, dizendo, o que eu de fazer por ti, mulher? Declara-me o que é que tu tens em casa. Ela vai dizer, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. A Bíblia vai dizer que ela é bem específica em dizer, que ela não tem nada dentro de casa, mas sim somente um pouquinho de azeite. a ordem do profeta para aquela mulher agora é, pega vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Só que tem algo, aleluia, nessa palavra, que vai mexer com o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que no meio dessa situação, que ela está vivendo, no meio dessa vergonha, no meio dessa humilhação, ela tem que sair e pedir emprestado, vaso para todos os seus vizinhos. E que agora a situação dessa mulher vai dizer, ora, o seu marido, aleluia, servia a Deus. Aleluia era filho de profeta. E agora essa mulher tem a necessidade de bater aleluia na nossa porta, para poder pedir vasos emprestados. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que essa mulher não vai se importar com o que estão pensando ao seu respeito. O importante para ela é, entrega vaso emprestado, porque essa é a ordem do profeta. A Bíblia diz que quando estão trazendo os vasos, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. vai dizer que agora ela entra para o seu quarto, fecha a sua porta e começa a jorrar o azeite. Só que tem algo que chama a minha atenção. E louvado seja Deus, eu já fecho a Bíblia e já vou correndo para o final para encerrar. Aleluia! Eu estou vendo agora aqui, uma mulher que tinha uma grande dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando, ela vai pegar os vasos, aleluia dos seus vizinhos, ela pega os vasos vazios. E isso vai mexer comigo. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Ela poderia já pegar os vasos cheios, mas ela não, 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 não. Ela vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que quem manda na situação é Deus. Aí o que ela está observando, o que ela está olhando, louvado seja Deus, que o problema não está no vaso, mas está dentro da casa. Tu não pegou, vou repetir para alguém que entendeu. Louvado seja Deus. O problema não está, aleluia, no vaso. O problema está dentro da casa. A dificuldade hoje, que nós encontramos, aleluia, não é de achar vaso, mas sim de achar conteúdo, para colocar... Ai, meu Deus, não pegou, vou repetir, para alguém que vai entender ainda, nessa madrugada. Talvez tu passou por tanto lugar, e não recebeu ainda, o que tu vai buscar. Eu digo para você, para adiantar em casa errada, para adiantar em lugar errado, para adiantar em lugar que não dê, para adiantar. Aleluia! Hoje já não está mandando, que tu vai continuar, da mesma forma que você está. A Bíblia diz que quando ela entra, aleluia, fecha a porta do seu barco, louvado seja Deus. O que me chama a atenção é, que agora, os vasos começam a se encher. Mas peraí, pelo amor de Deus, eu estou dizendo de uma mulher, que não tinha nada dentro de casa, e agora começa a ter, porque o problema não está, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Dentro do vaso, mas sim dentro da casa, porque dentro da sua casa, pode não ter vaso, mas tem azeite. Dentro da... Eu vou repetir de novo, pode não ter vaso dentro de casa, mas o conteúdo é mais importante, que é o azeite. A Bíblia vai dizer que o profeta dá uma ordem, volta, paga a tua dívida, e pinta os filhos, vive do resto. O que mexe comigo agora é o seguinte, quando ela pega, ela pega vazia, só que agora, quando ela devolve, ela tem que devolver cheia. Louvado seja o nome do Senhor, talvez tu não entendeu a nossa madrugada. Aleluia! Deus está dizendo que foi alguém aqui, louvado seja Deus, que passou por essas portas, talvez que o teu vaso vá se... Louvado seja Deus, só que da onde tu saiu, Deus está dizendo que não vai voltar da mesma forma. Da onde tu veio, Deus está dizendo que não vai voltar da mesma forma, porque tem azeite pra ser jorrada aí, tem azeite lá, tem azeite pra ser jorrada aí, e Deus está dizendo, ei, começa a ligação nessa madrugada, porque tem azeite pra jorrar, louvado seja o nome do Senhor, para de olhar pro vaso, louvado seja Deus, se importa, aleluia, tudo que tem dentro da casa. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Aleluia! Palma bem forte, irmãos. Glorifique a Deus. Amém? Cadê a palma com glória? Cadê a palma com glória? Cadê a palma com glória? Cadê? Aleluia! me enxerim? Oh, me mata de uma vez. Aleluia! Oh, hoje, eu quero viver. O menor que partiu E ele ia te vir Foi que ele gostou de vir Cadê o glória? Cadê o glória? Eu quero te ver Aleluia Me enche Me mata de uma vez Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê? Pois, Mati, eu não quero viver Alas dominadas para a tua Aleluia Me enche Eu me mata de uma vez Aleluia Pois, Mati Pois, Mati Não quero viver Quem não quer viver vazio, dá um glória aí Dá um glória aí Quero, 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 Quero que ver Quero, Quero, Quero que ver Vamos a fazer Amém. 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 Música 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 Música